E se você pudesse converter arquivos de áudio ou vídeo para qualquer outro formato? E a melhor parte, tudo online sem precisar baixar nada. Bom, isso é possível com o Online Uniconverter. Basta selecionar o arquivo que deseja converter, escolher para qual formato você quer converter e pronto! O Uniconverter faz isso para você facilmente e é totalmente gratuito. Não perde tempo e acessa os links na descrição. Sete aplicativos que você precisa em sua vida. Olá, eu sou a Karina. Esse é o canal Rival Play e hoje vamos conferir uma lista com aplicativos incríveis. Então já deixa o seu joinha e vem comigo! O primeiro aplicativo dessa lista vai com certeza mudar a forma que você usa o seu smartphone. Com o app, você consegue fazer pesquisa por voz para abrir aplicativos, fazer pesquisas no Google, pesquisar por contatos, fazer ligações, pesquisar por vídeos no YouTube e até mesmo fazer anotações, já que o app converte voz em textos. Uma coisa legal que dá para você fazer é criar um Weedget na sua tela, assim facilitando o acesso. O segundo aplicativo dessa lista vai te ajudar muito no seu dia a dia. Isso eu posso garantir! O aplicativo abre uma janela de atalhos e ações, todos customizáveis, para deixar do seu agrado. Arrastando o dedo na tela, abre os apps recentes que você usou. Arrastando mais um pouco, abre várias ações, que você pode definir nas configurações. Eu vou te mostrar. Aqui temos algumas configurações úteis. A primeira, você define o número de apps que será exibido na roleta. A segunda opção, você define as ações rápidas, onde você pode adicionar desde apps, até contatos e até mesmo ações realmente úteis, como por exemplo, ligar a lanterna do seu celular. Você pode também definir o tamanho, podendo adicionar até oito ações na roleta. E para usar essa ação, basta arrastar o dedo sobre a opção desejada. Com a versão Pro do app, você pode adicionar mais de uma dessas roletas, podendo cada uma ser customizada do jeito que você quiser. Legal, né? O terceiro app dessa lista pode te ajudar no seu trabalho, na faculdade ou até mesmo na sua produtividade. O aplicativo conta com várias ferramentas para te ajudar, desde a criação de arquivos PDF até o gerenciamento dos mesmos. Você consegue converter imagens em PDF, basta apenas tirar uma foto. Pode também converter textos em PDF. Outra opção bem legal é essa daqui, onde você pode escanear algum QR Code e salvar as informações dele, como uma URL, por exemplo. É possível também escanear códigos de barra por aqui facilmente. Você tem ainda opções de gerenciamento, como a opção de criar senhas para proteger os arquivos. E também essa opção bem interessante de comprimir o arquivo, para que ele ocupe menos espaço na sua memória. O quarto aplicativo dessa lista te oferece várias opções interessantes para suas redes sociais. Nesse exemplo, estamos testando com o Instagram. Aqui você tem várias vantagens, como por exemplo, usar o tema escuro, deixando o visual muito mais agradável. É possível também fazer download de fotos e vídeos. Além de não exibir os anúncios nativos do Instagram, ele conta com a opção de você visualizar o Stories de outros usuários no anonimato. Assim, ninguém vai ficar sabendo se você visualizou algo. O app conta com uma versão para o Twitter e outra para o Facebook, com essas mesmas opções. O quinto aplicativo dessa lista serve como um gerenciador de áudio. É bem interessante. Aqui no app, você consegue criar vários perfis de áudio. Funciona assim. Você pode editar um desses perfis ou criar do zero. Aqui você tem configurações como mutar o volume de toque, definir volume de mídia, volume de alarme, desativar ou ativar algum deles, ligar opções como vibrar em chamadas e também toques do telefone, som de notificações e toque de alarme. A parte mais legal desse app é que você pode escolher qual perfil de áudio vai ser o melhor para cada ocasião, como uma reunião em que você quer mutar as notificações, mas não as chamadas telefônicas, por exemplo. É possível também adicionar um temporizador para que um perfil seja ativado ou desativado automaticamente. Sexto app. Esse vai ser extremamente útil para você. Com ele, você consegue deletar contatos duplicados, sejam contatos salvos no Google, no chip de operadora ou até mesmo do WhatsApp. Com certeza, uma ótima solução para contatos duplicados. O app ainda fornece várias informações úteis na hora de deletar alguma duplicata. Sétimo e último aplicativo dessa lista. Serve para você conseguir restaurar suas compras na Play Store. Funciona assim. O app consegue ter acesso a todas as suas compras feitas na Play Store. E assim você consegue fazer o reembolso de algum aplicativo ou serviço comprado em apps a partir da Play Store. Legal, né? E essa foi a lista dos sete aplicativos. Espero que tenha gostado. Conto com o seu apoio para compartilhar esse vídeo, caso tenha achado ele útil. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.